Mês e meio após o Açores Triangle Adventure, a Euronews está de volta à competição. Desta vez, Rodrigo Barbosa mostra-nos por dentro a ultramaratona francesa Saint-Élion, 81 quilómetros entre Saint-Étienne e Lyon. Apenas alguns quilómetros de corrida e começamos a entrar nos primeiros bosques, com o ambiente maturno, com o ambiente da pequena lagartixa de luzes, que se começa a seguir, como podem ver atrás de mim, vou-vos mostrar do outro lado, uma pequena lagartixa de luz que se vai seguir daqui e durante os próximos 70 e tal quilómetros, até Lyon, se tudo se vê bem. Estamos num caminho, em plena floresta. A chuva acabou por começar a cair, como estava previsto. São três e meia da manhã, estamos a 32 quilómetros, no posto de reabastecimento de Saint-Étienne. Dizem os veteranos e os conhecedores da Saint-Élion, que é aqui que começa verdadeiramente a corrida. Bom, não deixa de ser verdade que faltam 49 quilómetros pela frente. Já estamos em Lyon. Falta pouco mais de 2 quilómetros. E já se consegue ver praticamente a meta. Obrigada. Rodrigo Barbosa para a Euronews, de Saint-Étienne, Lyon.